MÚSICA Ora boas pessoal, tudo bem? Espero que tenham gostado do intro que fiz para o canal. Vim fazer um pequeno vídeo update para outubro. Vou falar dos presentes que vou ver este mês e os vão ver em novembro. E também falar um bocadinho porque é que agora não tenho tido vídeos no canal. Portanto, como puderam ver já tenho um intro feito para o canal. Espero que tenham gostado. Também estive a atualizar a capa do canal e o logo. Já tenho mesmo uma capa e logo definitivos. Basicamente para deixar o canal um bocado mais atrativo e mais bonito. O que me falta ainda fazer é um trailer. Ainda me falta fazer um trailer. Mas eventualmente irei fazê-lo. Este vídeo ainda é em português. Mas o meu próximo vídeo provavelmente vai ser em inglês. Provavelmente vou começar a fazer vídeos em inglês. Para atrair mais público. E também porque em inglês artículo um bocadinho melhor. Portanto, este provavelmente vai ser o último vídeo em português. E no futuro irei começar a fazer vídeos em inglês. Portanto, estou a filmar este vídeo sexta-feira dia 5 de outubro. Amanhã é o Cascais Games Vault. O Cascais Games Vault é um evento dedicado a videojogos. Irei sábado e domingo. Irei fazer cobertura obviamente. Também irei fazer vlog. E obviamente vou tirar fotos. Amanhã vai haver o concurso cosplay. Não sei como é que ele vai ser. Não sei se vai haver muitas participações. O que eu puder é o filme para vocês obviamente. Enquanto ao Cascais Games Vault é só mesmo isso. Ok? Vou fazer a cobertura básica. Depois dia 20 vai haver um outro evento também de cosplay. Organizado pela Associação Portuguesa de Cosplay. O Cosplay Art Festival. Irá realizar-se no Barreiro. No dia 20. Esse evento também vou. Não sei que tipo de atividade é que vão ver. Mas obviamente irei tirar fotos. Irei fazer cobertura. Irei fazer vlog também. Irei fazer o máximo conteúdo que puder. E depois no final do mês. Aliás perto do final do mês. No dia 27. Temos o Bank Festival. Festival Bank. Que obviamente também irei. É no Parque Eduardo VII. Esse aí é um bocado mais. Não é tão centrado em cosplay. É um bocadinho mais tipo de literatura também. E afins. O que eu puder tirar fotos e vídeos. Também obviamente podem esperar isso no canal. E depois. Também vai haver um mito de cosplay. Mas ainda está um bocado confuso. Ainda não sabe nem o que é que ele vai ser. Um mito de cosplay de alguém que criaram. Não sei. Eu tenho que ver. Se vai dar para ir. Se puder ir. Irei fazer cobertura do que puder. Também vai haver um mito de Halloween também. Do IMP. Do Instituto de Magia Portuguesa. Eventos. Elas fazem eventos de Harry Potter. Mas não sei. Não sei. Vai depender do sítio em que for. E da disponibilidade que tiver. Depois quanto a Novembro. Vamos ter um mito de K-Pop. Agora não lembro em que dia que é. Mas. Eu depois logo vejo. Se puder ir. Eu logo depois logo vejo. Porque muita gente que subscreveu o meu canal. É pessoal de K-Pop. E o pessoal parece que adora os vídeos de K-Pop que eu faço. Das coberturas das danças. E tal que as pessoas fazem. Portanto. Caso venha esse mito. Podem esperar também vídeos desse mito. E depois obviamente. Vamos ter Lisboa Games Week. Que ainda não há muita. Ainda não há muita informação. Sobre o evento. Ainda não sei se cosplays vão pagar ou não. No caso de cosplays não pagarem. Provavelmente irei de cosplay. Mas obviamente não irei de estar com o cosplay sem recente. Só não quero é pagar. Porque eu acho que o evento é. Demasiado caro pelo que oferece. E esse evento. Obviamente vão fazer. A imensa cobertura. Irei fazer cosplay music videos. Irei fazer vídeo do Recino também. Obviamente podem esperar os vlogs. E tudo mais. Tudo mais do que é de esperar. Portanto agora. Vou falar um bocado. Porque ainda não comecei a fazer. Aqueles vídeos que eu tinha prometido. Os displays. E cenas assim. Basicamente. Eu agora estou à espera. Comprar um microfone. E um interface de áudio. Para começar a fazer. Vídeos mais profissionais. Só que. Infelizmente. O microfone agora. Na altura. Eu estou mais fina. Ainda não está em stock. E eu estou à espera. Que o microfone esteja em stock. Porque. Eu tenho o meu headset. Eu tive a fazer alguns sets. Também já. Já tenho também o programa. Para fazer a gravação. Dos vídeos. Mas o headset. É a mesma precaria. O microfone. O microfone. Soa muito fechado. Por causa que. O microfone. O que ensinou. É o microfone que eu uso. O headset. O microfone. Tem muitos efeitos. De supressão de ruído. E o que é que isso faz. É que basicamente. A minha voz. Soa muito fechada. E não dá para trabalhar muito bem. Não dá para fazer muito EQ. Nem nada disso. E. Eu prefiro ter um microfone. Mais profissional. Para vos dar. Melhor conteúdo. Para áudio. E também. Porque eu também. Quer começar a fazer. Também. Alguns vídeos. Na redação mesmo. Quer começar também. A fazer vídeos. A falar de. A falar de notícias. Basicamente. A falar de coisas. Que acontecem no mundo. A falar de tipo. Reviews. Coisas assim. Ok. Como eu também. Já tinha dito. Também quero ver. Se faço uma review. Da minha câmera. A ver se ainda consigo fazer. Antes do final do mês. Mas estou mesmo. Estão à espera. Do microfone. E. Pronto. Obviamente. Eu não irei começar este mês. Porque este mês. Como vou ter. O mês. Basicamente. Todo cheio de eventos. Não vai dar. Mas. A ver se. Começo a fazer estes vídeos. Antes do final do mês. Aliás. Antes do final do ano. Aliás. A ver se começo a fazer. Esses vídeos. Também irei. Obviamente. Fazer a cobertura. Do que é que eu achei. Da fotoquina. Também. Depois. Também irei fazer. Um vídeo de final do ano. A resumir. A todos os eventos em que fui. Portanto. Já pessoal. Espero ter gostado deste pequeno vídeo. Espero que gostem. Do canal agora. Das novas capas. E do novo logo. E do intro. Não se esqueçam de. Ficar atentos. Pois irei fazer. Conteúdo muito em breve. Do Cascais Games Volta. E é isso. É isso pessoal. Ok. Fiquem bem. E. Provavelmente. Aliás. Muito certamente. No próximo vídeo. Irei começar. A fazer vídeo em inglês. Ok. So. Take care guys. Tchau.